Ok, então vamos continuar com a série. Para minha alegria, ela foi bem avaliada pela minha audiência. Então, muito obrigado a vocês que assistiram e mandaram mensagens, etc. Vamos continuar. Eu acredito que eu ainda tenha mais dois vídeos para finalizar essa daqui, mas minha cabeça está fervilhando de ideias e provavelmente a próxima série, 30 Minutes of Code, será sobre o recém-chegado Remix. Vamos ver. O primeiro objetivo é finalizar essa daqui. E para isso, eu vou começar, então, o timer. Valendo! Vamos lá. O que nós temos aqui? Bom, está tudo funcionando, ok? Eu vejo que eu tenho dados vindo do cache. Quando eu atualizo a página, ele me mostra a mensagem de loading. Essa mensagem de loading está incomodando o velho Vedovas aqui. Então, nós vamos tratar dela. Mas, antes de mais nada, tem uma mensagem aqui no terminal, dizendo que tem... Eu fiz alguma coisa errada ou eu deixei de fazer. Algo relacionado ao href de uma imagem ali no Products Card na linha 14. Então, nós vamos para lá. Products Card, 2.14. Não sei se você sabe disso, mas se você colocar dois pontos e o número da linha, ele já te leva direto para lá. Muito útil quando você tem um arquivo muito grande. Você não deve ter arquivos muito grandes. Mas, se você tiver, provavelmente código legado, é assim que você vai diretamente naquela linha. Ok. Então, eu posso fazer melhor. Ao invés de colocar uma âncora vazia ali, um hash, eu vou trazer o Products. Products, Products, Products Factory. E vou colocar, então, um Products Detail ali. Products Detail. Details. Não quero um paragraph. Eu quero Random e URL. E já vou copiar aqui o nome da propriedade para utilizar aqui. Product Details. E eu vou colocar também uma Alt. Um texto de Alt, que será o Product.Name. Muito bem. Voltando aqui. Acessarei Produtos. Atualizarei só para garantir. Temos um erro ali. Random URL. Ok. Então, trazer de volta aqui. Pois não existe. Eu acho que é, então, Internet. Agora sim. Então, quando eu clico, não quer dizer que a URL existe, tá? Mas, pelo menos agora, nós temos alguma coisa ali melhor do que um hash. E se eu clicar com o botão direito em inspecionar, a gente... A gente tem ali, onde está a imagem? A imagem, a imagem, a imagem, cadê você? Inspect. Uhum. Aonde está esta imagem? Aqui. Não é essa. Não é essa. Ah, meu. Não é possível. Aqui tu vai... Mais para cima? Mais para cima aonde? Aqui. 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 Achei. Achei. Uhum. Beleza. Então, agora eu tenho o SRC bonitinho e eu tenho um alt tag com o nome do produto. Beleza. Então, vamos lá. Vamos tratar, então, desse loader aqui, tá? Para que ele apareça um pouco mais, eu voltarei aqui em routes do Mirage e vou aumentar aqui para 3 mil. Porque aí é o delay da minha resposta e aí eu tenho o loading sendo mostrado um pouco mais, por um pouco mais de tempo na tela. Vai facilitar o meu trabalho. E vou também trazer, colocar lado a lado, para eu não ficar fazendo switch de uma janela para outra. Para facilitar a vida, eu já trouxe aqui um componente que eu chamei de spinner. Ele é um spinner de CSS, feito só puramente com CSS. Não tenho nada de mais aqui, tá? Eu tenho apenas uma pequena estrutura HTML fazendo o import do CSS aqui. E aí, ele é puramente CSS com apenas 57 linhas, tá? Então, tendo trazido isso, eu vou aqui no router, aonde eu tenho um loading. E aí, eu vou trazer o meu spinner. E pronto. Quando eu atualizar aqui, pronto. Eu já tenho algo um pouco mais, um pouco mais amigável para o usuário da aplicação. Aqui ainda não. Então, vamos fazer a mesma coisa na parte de produtos. Mas antes, não é legal eu ter que importar diretamente do componente dessa forma. A gente pode melhorar muito essa questão dos importes. Dentro do components, eu vou criar um index.js. E a partir dali, eu vou exportar all from header e header. A mesma coisa, eu farei com spinner. Ok. Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu importo direto de components, pois eles estão sendo exportados a partir do index que vive na pasta. E aí, eu já copio daqui. Venho em products. Eu sei que eu estou importando o header dali. Então, eu já vou trazer os dois. Mas, aqui, está duas pastas acima. E, por fim. Spinner. Vamos ver. Atualizei. Ali em user está legal. Vou navegar até produtos. Está funcionando. Ótimo. Legal. Então, já deu uma boa melhorada no que nós temos ali. E, eu acredito que agora eu esteja pronto para dar o próximo passo. Eu poderia também exportar aqui de containers. Mas, os containers, eles estão sendo usados normalmente em um único local. Então, eu não vejo motivo para criar um export aqui. Se, durante o decorrer da série, eu achar que eu devo, então eu farei a criação. Tá? Muito bem. Próximo passo. Eu quero trabalhar um pouco neste spinner. Mas, para que eu veja o spinner na tela, eu necessariamente, eu tenho que acessar a minha aplicação. Eu tenho que ficar dando F5 aqui. E, aí, é o seguinte. Eu não posso mais confiar no Hot Reloading. Por quê? Quando eu faço a navegação, ou quando a página for Hot Reloaded, o spinner não será mostrado. Porque eu tenho o cache ali. Então, eu tenho que o tempo todo ficar pressionando Command R no teclado. E, isso não é uma experiência legal para o desenvolvedor. No fim, você acaba cansando. E, eu estou falando aqui de um exemplo simples. Um spinner sendo mostrado na tela. Vamos supor que você estivesse trabalhando num formulário complexo. Esse formulário, ele tem cinco etapas diferentes. E, cada etapa seguinte, depende do que foi selecionado na etapa anterior. Vamos supor que você está trabalhando na quinta etapa, na etapa final. Para você chegar até lá, você tem que logar na aplicação, acessar o item de menu. Você tem que iniciar o flow. Você tem que preencher o formulário. Você tem que cuidar de validação. Ou seja, preencher o formulário bonitinho, etc. Para chegar até lá. Ou seja, pelo menos uns dois minutos aí, até que você chegue no local onde você quer ver sua alteração. E isso não existe. Não dá para trabalhar assim. A gente vem trabalhando assim há muitos anos. Mas existe uma opção legal, que é o Storybook. O Storybook é um aplicativo que vive dentro do seu aplicativo. E ele tem as configurações de webpack própria, etc. E ele monta um catálogo de componentes. Você monta os seus componentes de forma isolada. Essa é a primeira vantagem. Segundo, você consegue criar diversas variações do mesmo componente. Nós veremos isso. Você vai ver isso na prática. Quando eu criar variações para o Spinner. Vamos lá. Chega de papo. Vamos ao código. Então, como que eu faço a instalação do Storybook? É a coisa mais simples do mundo. Eu vou utilizar o npx para eu não precisar instalar o client do Storybook. E vou executar o comando init em sb, que é Storybook. Vamos aguardar. Ele já detecta automaticamente o tipo de projeto. Então, ele está preparado para reconhecer que é um Create React App. E aí, ele vai fazer toda a instalação. Vamos aguardar. Eu vou aproveitar para tomar um golinho d'água. Olha só. Já está instalado. Eu vou tirar o timer daqui da frente, para que a gente veja. Olha só. Ele já colocou um script para a gente ali. Então, vamos ver que tipo de bagunça ele fez o nosso package.json. Deixa eu trazer aqui. Veja, primeiro que ele colocou dois novos scripts. Storybook e Build Storybook. Porque o Storybook, ele não serve apenas para viver na sua máquina. Você pode fazer o Build como de qualquer outra aplicação. E você pode colocar numa URL acessível para toda a sua equipe. Ou até mesmo para o mundo todo. Se o seu projeto for um projeto open source, por exemplo. Tá bom? Então, segundo, ele colocou alguns overrides aqui. Na configuração do ESLint, eu vejo que agora esta personalização que eu fiz, ela está repetida. Então, eu acho que o certo teria sido colocar dentro de overrides. O que o Storybook já corrigiu para mim. Então, eu vou remover o que eu mesmo coloquei. E aqui são os imports. Na verdade, as dependências. Todas como desenvolvimento. O Storybook cuidou de tudo isso para a gente. Muito bem. Então, ele disse para eu executar Yarn Storybook. Farei isso. Ele vai rodar ali na porta 6006. Depois que ele fizer toda a compilação, ele vai abrir automaticamente o seu browser ou padrão. Ou o que já estiver aberto naquele momento. Então, olha só que interessante. Ele já traz algumas coisas ali para nós. Welcome to Storybook. Ele já tem ali alguns elementos, alguns botões. Ele tem dois headers e ele tem duas páginas. Estas páginas, elas servem para você entender que não só você pode montar componentes. Aqui nós temos o header. Como nós podemos também criar documentação em Markdown sobre este componente. Então, é uma solução completa para que você compartilhe o conhecimento dentro da sua equipe. E não só a equipe técnica, por o fato disso aqui ser uma ferramenta extremamente visual, ela serve para a empresa inteira. Tá bom? Legal. Mas eu não tenho interesse em manter estes caras aqui. Então, o que eu faço? Bom, voltando na minha árvore de arquivos. Eu tenho uma pasta .storybook onde eu tenho basicamente configurações e dentro de src eu tenho uma nova pasta chamada stories. Você pode adicionar todas as suas stories ali, mas eu tenho uma preferência pessoal que é colocar os stories junto com o componente. Assim como eu faço com os meus testes. Então, sem dó nem piedade, eu vou remover aquilo ali. Por segurança, eu vou rodar novamente o storybook e aguardar para ver o que ele faz aqui. Desenvolvedor impaciente. Não esperei ele atualizar sozinho, eu fui lá. Então, agora ele está dizendo que eu não tenho nada ali. Beleza. Vamos então resolver isso criando o nosso próprio story. Eu vou pegar aqui o componente mais bare bones que eu tenho. Bare bones é simples de tudo, que é o header. Então, eu vou criar um header.stories.js. Importo. Aí, export default. Eu vou exportar um objeto de configuração da story. Então, eu vou dizer components header. Esse title é muito importante, eu já vou te mostrar por quê. E aí, ele vai dizer qual que é o componente. Beleza. Depois, const template, que é o que será montado. Então, aqui eu tenho o header. Mas, o meu header, ele tem... Ele aceita um children. Então, app header. Muito bem. Aí, eu vou exportar uma story. A primeira, que é a default. Eu posso tirar esse args daqui, pois eu sei que o meu header, ele não aceita... Ele aceita só children. Mas, children já está sendo passado aqui, tá? Entre as tags do meu componente. Ok. Então, tendo feito isso e só isso, veja que eu já tenho ali um header. E no default, vamos ver... Tem alguma coisa errada ali. Ah, sim. Porque eu estou importando errado, tá? Eu importei aqui como default, mas eu estou... Eu tenho named import, nomeado, tá? Beleza. Então, veja que eu tenho ali o meu header montado. Lembra que eu falei que esse title aqui, ele é muito importante? Porque o storybook, ele vai utilizar a estrutura que você tem aqui para montar as pastas, tá? Então, sei lá... Components, Common, Header. Veja aqui ele. Components, Common, Header. E aí, default. Tá? Então, você instrui por aqui como que o storybook vai montar a organização dos seus componentes. Tá? Ah, eu reparei que, apesar de ele ter montado o header, eu estou vendo ali a fonte Times New Roman, que ela é tão velha quanto andar para frente. Mas eu estou utilizando Tailwind. Então, eu tenho um pouco de configuração que eu preciso fazer para que o storybook reconheça as classes Tailwind que eu estou usando nos meus componentes. Então, vamos apelar aqui ao Google. Eu vou dizer... Storybook Tailwind. Eu já tenho ali um artigo que eu já visitei, lógico. E aí, eu já vou direto na parte que nos interessa. Ok, é bastante coisa. Ok, quase lá. Aqui. Tá? Eu vou copiar esta configuração adicional para o Webpack. Voltarei no meu projeto. E ali, em Main, eu vou colar a configuração que eu trouxe daquele artigo. Então, o storybook, ele é um projeto separado. Ele tem configurações do Webpack específicas para ele. E é aqui que eu posso estender as configurações colocando as minhas próprias. E é o que eu estou fazendo aqui. Então, quando o storybook, durante a compilação, ele encontrar um arquivo CSS, ele vai utilizar o post CSS loader com os seguintes plugins. Esses dois aqui. Que é o que a gente já tem aqui na configuração do Craco. Tá? Então, é exatamente a mesma coisa. Tendo feito isso, outra coisa que eu preciso fazer é aqui no preview importar o index.css aonde eu tenho as diretivas da Tailwind. Então, import src-index-css. Tendo feito isso, eu vou parar a execução, rodar de novo só por garantia. e esperar para ver o que acontece aqui. Desenvolvedor ansioso, comand e R no repeat. Ah, temos um erro ali. Ok. Faltou uma coisa importante. Então, eu vou trazer de volta o main. Eu estou utilizando o path, path.resolve, mas eu não importei. Então, o path é uma biblioteca padrão do Node.js. Então, eu não preciso instalar nada. Tá? Voltando aqui, eu vou rodar novamente. Agora sim, eu acho que nós chegaremos no nosso destino. E, voilá! Maravilha! Temos, então, o app header com uma fonte diferente de Times New Roman. E isso já me diz que Tailwind está instalada e tendo efeito sobre o componente que está montado ali. Ótimo! Bom, vamos agora, então, montar o nosso spinner. Vou trazer para a direita. Este para a esquerda. Vou copiar. E spinner. Stories.js. Spinner. E aí, ele já está ali montadinho para a gente. Muito bem! Então, vamos imaginar aqui. Tá, uma observação. Graças ao Storybook, agora eu tenho o componente montado de forma isolada da aplicação. Eu não preciso mais ficar navegando ou pressionando o Command R no teclado para que eu veja o spinner. Tá lá! Tranquilo! Então, bora lá! Eu quero trabalhar com, primeiro, um conteúdo custom aqui na mensagem. Então, eu vou duplicar. Este daqui, todos eles vão utilizar o mesmo template. E aí, eu vou dizer customMessage.args, que são os argumentos, no caso, as props. Eu vou dizer, message custom, ou não, please wait. E aí, eu preciso só fazer uma alteração aqui, pois o template vai receber os args. E aí, eu vou só espalhar qualquer coisa que venha na minha direção. Só que, neste momento, se eu for lá no spinner, ele não está esperando nada. Então, eu vou dizer message. E aí, aqui, eu vou fazer uma pequena alteração. Então, eu quero message ou loading. Muito bem. Vou acessar aqui, please wait, caso contrário, padrão. Please wait, ou padrão. Por quê? No padrão, eu não estou passando nenhum argumento. Já no customMessage, eu estou passando este daqui. Tranquilo, né? Vamos agora trabalhar com cores. Eu quero a opção de ter variantes de cores no meu spinner. Então, vamos duplicar este daqui. E eu quero que seja red. Só para se destacar. Então, aqui, eu vou dizer... Look, ma. I'm red. E... Variant red. Ok. Então, para que isso aconteça, eu preciso fazer a implementação. Então, eu vou passar aqui um Variant. E aonde que eu tenho no meu CSS a cor adicionada ali? Ela é uma cor adicionada no border. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu posso importar todas as cores, toda a paleta de cores, num objeto a partir da Tailwind CSS. E eu vou utilizar isso daí, pois eu não quero ficar imaginando novas cores. Eu quero utilizar as cores que eu já estou utilizando na minha aplicação, no meu Design System, etc. Então, import colors from Tailwind CSS colors. Vamos ver o que que eu tenho nesta variável colors. Console.log é um objeto. E olha só que interessante. Eu tenho todos os shades de blue, blue-gray, cool-gray e tudo. Toda a paleta de cores que a Tailwind me oferece, ela está aí à disposição neste objeto. Então, vamos criar aqui uma variável custom colors. Colors, e aí eu vou dizer blue, colors blue. Aí eu vou deixar o Copilot fazer o seu trabalho. Olha só que ele já está pegando tudo pra mim ali e eu estou satisfeito com isso. Já aqui no Spinner Loader, eu vou utilizar style, sem a menor culpa. E aí eu vou dizer custom colors e eu passo a variante. Então, o que que ele tem de erro ali? Unexpected token. Ah, lógico. Eu preciso declarar qual que é a propriedade CSS que eu estou modificando. Então, background, qual que é mesmo? Vai ver dovas, está esquecido. Border, border, border color. Então, border color, agora sim. Então, eu acho que já está funcionando. Olha só, vermelho. E aí, por que? Eu estou passando red, ele está pegando essa parte aqui do objeto e aí ele está substituindo com a cor que vem nesse red 500. Vamos implementar os outros agora. Ok, então eu tenho Blue Green Orange Por fim, eu quero Annone Palavrinha difícil, né? Desconhecido. Aí eu vou colocar aqui qualquer coisa. Look man Look man I don't know which color I am Aí aqui eu vou deixar uma mensagem para o futuro. Should default to purple Então, custom message Red Blue Green Orange E unknown E unknown E aí ele Põe o default to purple Que é exatamente a cor que nós temos aqui. Então, beleza. Criei as minhas variações ali Um catálogo de variações do meu componente spinner E agora vamos usar efetivamente isso na aplicação. Então, por exemplo, aqui em users ele está com o padrão que é purple. Então, eu vou trazer o router e ali no meu spinner Variant Ou Variant Green E Se você estiver utilizando o TypeScript Você pode ter até um autocomplete ali Na Variant Tá? É uma outra vantagem. E aí eu quero um custom text Please wait while we load the users Ok Vamos ver Aham Porque não é No children, né? Eu implementei agora mesmo Eu me esqueci É message Aham Please wait while we load the users Eu estou vendo que tem uma coisa meio esquisita Ele está meio deslocado para a direita, né? Porque com o texto maior Ele ficou meio deslocado Eu não vou mexer nisso durante a série Porque posicionamento CSS Eu tiozão aqui, ó Nada, tá? Então Eu também não ensaiei Não quero perder nosso tempo com isso Se você estiver com paciência Esse código está no GitHub Faz um fork Arruma isso aí Manda um pull request Eu ficarei feliz Eu vou fazer um pesquisaço De receber Uma colaboração no repositório Tá? Beleza Então Eu vou só mudar aqui para loading users Para a gente não ficar com aquele negócio frião ali Pronto Tá? Beleza Tá? Aí agora Products Vamos lá também Products Aqui Message E Variant Orange Atualizei Orange Loading products Green Loading users Sensacional, né? Muito bem O que mais que eu posso fazer com o storybook? Aí é que tá Eu criei aqui variações Meramente Meramente visuais Tá? Eu não tô carregando dados diferentes Eu Até tô na verdade Eu tenho ali uma mensagem E aí Eu gostaria de testar isso Tá? Então Eu não pretendo testar as cores Porque eu acho que Variante de cor É uma coisa que talvez seja muito importante Para o seu projeto Talvez não seja Nesse caso Eu tô fazendo um julgamento De que não é tão importante Eu não vou testar Qual é a cor Que o meu componente Tá mostrando Isso o storybook já tá fazendo Então Quando eu tô falando de teste Eu tô falando de um teste unitário Automatizado Mas eu gostaria de testar Se passando a mensagem Eu Tenho a mensagem Exibida E se eu não passar nada Se a mensagem Padrão de loading Ela é exibida Então Como que eu vou fazer isso? Como que eu posso utilizar O storybook Para melhorar os meus testes Pelo menos Ter uma quantidade menor De código Dentro dos testes Então Eu vou Criar aqui Spinner.spec.js Vamos colocar um describe ali Components Pinner It Should render Default message Ok Expect True To be true Tá Beleza Esqueci de pressionar o tab Bitro Pronto Ok E aí Vou parar o storybook Levar o terminal Para a direita Só para preparar aqui O palco Para a gente rodar Os nossos testes Tá Então Yarn test watch Aí eu quero Spinner Filtrar Não tenho test watch Vamos criar aqui Watch Pronto Qual que é o problema Meu amigo? Ah tá O seguinte O O Jest Tá reclamando Que o Tem um Um Mismatch Ali Tá Duas Duas bibliotecas Necessitam do Babel Loader Mas A versão instalada Depois Ela é diferente Provavelmente O Create React App Então Eu vou Fazer o seguinte Eu vou Instalar O Babel Loader Yarn Add D At 8.1.0 Eu acredito que isso vai fazer a reclamação ir embora E esse 8.1.0 Ele atende tanto o Create React App Quanto o storybook Vamos ver se é isso mesmo Eu acho que o storybook Ele instala uma versão maior do que a 8.1.0 Então Foi feito Yarn test watch É isso aí mesmo Então Tá feito O Não dá tempo pra mais nada Tá De novo O tempo voa Quando você tá se divertindo Então eu vou parar Isso por aqui E no próximo vídeo A gente já vai começar Trabalhando nesses testes E aí eu vou utilizar o próximo vídeo Pra cobrir tudo com testes Beleza? Então Quanto a gente espera pela musiquinha Um golinho d'água Afinal de contas Ninguém é de ferro Não esqueça que isso é uma série Então tem vídeos pra trás Terão vídeos futuros Se você caiu nesse vídeo direto E gostou Dá uma olhada Eu tenho uma playlist No meu canal do YouTube Só com os vídeos dessa série Deixa a sua opinião Se você gostou do formato Opinião de melhoria E vamos que vamos Olá Tchau